Meu Amor Meu Amor Meu Bem eu vou, mas eu volto domingo de manhã cedinho O amor quando é puro e sincero não precisa perder a esperança O amor quando é puro e sincero não precisa perder a esperança A estrada da vida é comprida, meu bem, pra quem ama não existe distância A estrada da vida é comprida, meu bem, pra quem ama não existe distância Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh, 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 oh